Ele chegou fechando tudo, fechando o mundo, fazendo guerra. Ele chegou matando gente, deixando doentes na minha terra. Mas o meu povo é um povo de fé, não creio em Buda e nem em Mahomé. O nosso Deus é Jesus de Nazaré. Vai, corona, pra longe do meu país, vai, corona, pra longe do meu Brasil. Te repreendo em nome do Pai Eterno, vai embora pro inferno de onde você saiu. Vai, corona, pra longe do meu país, vai, corona, pra longe do meu Brasil. Em minha terra já fizeste uma chacina, vai embora para a China de onde você saiu. O nosso povo não come morcego. O nosso apego é com Jesus. O nosso povo não come escorpião, comemos camarão, carne, feijão e cuscuz. O nosso povo é um povo de fé, não creio em Buda e nem em Mahomé. O nosso Deus é Jesus de Nazaré. Vai, corona, pra longe do meu país, vai, corona, pra longe do meu Brasil. Te repreendo em nome do Pai Eterno, vai embora pro inferno de onde você saiu. Vai, corona, pra longe do meu país, vai, corona, pra longe do meu Brasil. Em minha terra já fizeste uma chacina, vai embora para a China de onde você saiu. Vai pra China.